O Homem de Nazaré O Homem de Nazaré está aqui neste lugar O Doutor Jesus já começou a operar O Homem de Nazaré está presente aqui Eu já posso sentir o seu poder em mim O Homem de Nazaré está aqui neste lugar O Doutor Jesus já começou a operar Ele tem poder, é maravilhoso Fortifica o fraco e dá vida ao morto Certa vez Jesus ia chegando em Jericó O cego Bartimeu clamava que fazia dó Jesus perguntou O que queres que eu te faça? Ele respondeu Desejo ver Senhor Jesus lhe falou A tua fé te salvou O Homem de Nazaré está presente aqui Eu já posso sentir o seu poder em mim O Homem de Nazaré está aqui neste lugar O Doutor Jesus já começou a operar Levante suas mãos e adore a ele Chegue meu irmão bem pertinho dele Lembra da mulher que já sofria há doze anos Havia gastado os seus beijos de desengano Mas ela rompeu aquela multidão E tocou nas vestes de nosso Senhor No mesmo instante a eternidade charou O Homem de Nazaré está presente aqui Eu já posso sentir o seu poder em mim O Homem de Nazaré está aqui neste lugar O Doutor Jesus já começou a operar Não há outro Deus Que mereça a glória Só o nosso Deus É Deus de vitória Lázaro morreu e foi sepultado há quatro dias Era grande a dor de suas irmãs Marta e Maria Mas Jesus chegou e tudo mudou Disse tiraia pedra e alguém tirou Jesus ordenou e o morto ressuscitou O Homem de Nazaré está presente aqui Eu já posso sentir o seu poder em mim O Homem de Nazaré está aqui neste lugar O Doutor Jesus já começou a operar O Homem de Nazaré está presente aqui Eu já posso sentir o seu poder em mim O Homem de Nazaré está aqui neste lugar O Doutor Jesus já começou a operar O Homem de Nazaré está aqui neste lugar O Homem de Nazaré está aqui neste lugar